e fala galera como é que vocês estão tudo bem aqui é o Johnny eu sou corretor de nomes estou aqui na região da Zona Norte eu vou apresentar para vocês uma planta aqui de 104 metros do projeto Raiz Alto Preguizinha do Ó isso mesmo vocês estão pedindo agora em primeira mão vocês vão acompanhar esse vídeo tá bom já deixa o like para ajudar compartilha com os amigos e deixa aqui nos comentários projetos ou até outras coisas que vocês queiram que eu grave aqui e que venha que vai chegar na vida de vocês tamo junto siga em frente e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.